Pessoal, sabe por que que o Instagram lançou o Thread ou o Mark Zuckerberg lançou o Thread? O Thread é esse aplicativo aqui que ninguém usava e agora que o Twitter tá fora do ar aí por conta das coisas no Brasil, ele tá explodindo aqui no Brasil, tá todo mundo usando. É até um aplicativo que eu nem mexia nele aqui, mas eu deixei instalado porque eu falei mano, uma hora vai virar, porque os caras da rede social eles têm dados, eles têm informação e eles não são bobos, né? Eu nem sei achar o Threads, mano, de tão que eu não sei nem ver o aplicativo, eu nem sei... Ah, aqui ó, achei ele. É esse aplicativo preto aqui em cima, ó. Deixa eu ver com cuidado aqui porque aparece um monte de besteira aqui. Esse Threads é ousado de usar. É esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Threads. Tá, beleza. Por que que os caras montaram esse aplicativo aqui? Eu acho. Porque o Zuckerberg, eu acho que ele sabia que o Elon Musk é meio maluco. Ele compra briga com todo mundo, ele vai pra cima mesmo e não tá nem aí. Pessoal, não tô aqui pra falar se tá certo ou errado, eu não tenho nem conhecimento pra falar sobre as questões políticas, então eu só tô falando do aplicativo em si, entendeu? Então, com certeza lá, a galera que tá na diretoria do Facebook, né, da Meta agora, falou, cara, o Elon Musk comprou o Twitter, ele é meio doido, ele vai bater de frente com todo mundo e tal, uma hora o sistema vai cair em algum lugar. E aí, na hora que cair, alguém precisa ter montado um aplicativo que faça a mesma coisa que o Twitter faz, mas que funcione de uma maneira que só as grandes conseguem fazer. Aí nasce o Threads. Então, ninguém conseguiu conectar esses pontos no passado, né, porque o aplicativo veio do nada, não sei se vocês repararam nisso. O Threads surgiu do nada, do nada anunciaram, todo mundo já começou ali fazer a migração da conta automática, né, saindo do Instagram pra dentro dele, e foi assim. Então, os caras criaram esse aplicativo, não pra ele ser algo que vai começar a chamar atenção, que as pessoas iam migrar naturalmente, mas sim pra suprir um espaço que o Twitter obtém, que é o X, né, que o X obtém aí com a compra do Elon Musk. Então, pra vocês verem como alguns movimentos, principalmente entre as Big Techs, elas são feitos, e a gente que tá na ponta como usuário, a gente não tem nem noção do porquê foi feito. A gente não entende o porquê foi feito. Mas no futuro, a gente consegue conectar os pontos, né. Então, acaba meio que... É... É muito interessante, né, ver essa questão do business, porque mesmo a empresa sendo gigante, igual é a meta, eles tiveram que se posicionar, montar toda a estrutura, montar tudo, deixar isso acontecer. O que foi... O Threads, eu acho que veio dois anos antes do X sair do ar, e o X já tá fora do ar faz mais de um mês. Então, o Threads, ele vem, nasce, porque, cara, existem as pessoas que usam a rede social só por lazer, mas existem empresas que fazem negócio através da rede social. Existem trabalhadores, projetos, né, companhias. E a partir do momento que o X é totalmente derrubado, as pessoas que têm negócios e business, e dependem do estilo e de metodologia que o X oferece, né, que o Twitter oferece, elas ficam à deriva. As pessoas falam, principalmente no mundo do jornalismo, isso foi uma coisa que eu escutei logo no começo, quando o Twitter começou a ficar popular no mundo. Eu escutei isso na palestra da Campus Party, em São Paulo, que é um evento de tecnologia. Que o mundo fica sabendo o presidente que foi eleito primeiro pelo Twitter do que por qualquer outra mídia, porque o Twitter, ele tem post instantâneo. A pessoa tweetou, é instantâneo, já aparece pra todo mundo. Então, se você, por exemplo, estiver num evento e você tweetou lá, final da Copa do Mundo, vamos supor, o Brasil tá na final da Copa do Mundo, fez o gol, e você apertou o tweet, Brasil fez o gol, ganhou a Copa, você vai ser a primeira pessoa no mundo inteiro a ter publicado essa mensagem. Os canais de mídia, eles usam muito o Twitter pra poder divulgar coisa em tempo real. E isso é uma coisa que as outras redes sociais, elas não são capazes de fazer. Esse é o grande chamariz do Twitter, você postar em tempo real aquilo que tá acontecendo. Então, por isso que tem as trends e tudo mais, é por conta dessa força, dessa energia. Então, olhando pra essa maneira de comunicação, o Instagram vai lá, a meta vai lá e cria o thread, migrando todo mundo pra dentro do Instagram, mas não explicando ao mundo por que eles fizeram a rede social. Mas com certeza, através de análise de comportamento do Elon Musk, os caras devem ter olhado e falado meu, o Elon Musk comprou isso aí na doideira, tudo bem que ele deve ter uma equipe gigantesca lá, cuidando, né? É uma baita de uma companhia, gera milhões e milhões e milhões de dólares, o X, no mundo inteiro. É uma baita de uma companhia, mas o Elon vai comprar briga com o que ele tiver que comprar em qualquer lugar do mundo. Então, vamos montar uma outra estrutura que a partir do momento que a rede social for derrubada, a gente já tem algo pronto, algo montado. Então, é muito nítido hoje ver como é que as big techs, independente do tamanho, da grandiosidade, da gestão de dados, eles sempre precisam estar um passo à frente do posicionamento. Então, é curioso. Eu queria gravar esse vídeo aqui porque é um fato curioso que ninguém nunca soube por que o Threads veio à tona, por que a meta criou um aplicativo igual o Threads sem falar com ninguém, simplesmente foi lá, criou e todo mundo começou a migrar, eu acredito por conta disso, porque eles sabiam que o Twitter, em algum momento, em alguma parte do mundo, ia cair e esse público ia precisar das mesmas ferramentas, das mesmas necessidades e não ia encontrar. É igual um martelo, pessoal. Um martelo você pode comprar de uma marca, se aquela marca não oferecer para você no preço que você quer, na condição de que você quer, ou se não tiver estoque daquele martelo, você compra um martelo de outra marca e vai usar. Então, as pessoas têm a necessidade de uma plataforma igual o X. Se ela não encontra o X de um lado, ela vai encontrar o X do outro. Então, o ecossistema é o mesmo. Vocês conseguem entender? Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu achei muito curioso esses papos aqui, que menos dá visualizações, mas eu sempre fiquei pensando por que a meta lançaria um aplicativo igual o Threads e hoje a gente tem a resposta, né, pessoal? Abriu uma lacuna. O aplicativo cresceu, nesse último mês, o aplicativo do Threads cresceu em milhões de usuários. Eu estou para ver o relatório ainda oficial do Threads, mas já tem milhões de usuários usando o Threads, coisa que quando o X estava no ar, as pessoas nem ligavam para ele. Então, é isso. Bom, deixa o gostei. Vou deixar o link dos novos iPhones na descrição. Tá, pessoal? Saiu o iPhone 16 aí, muita gente está pegando já. Vou deixar o link também de carregador original da Apple. Dá uma conferida aí, fica a dica para vocês, tá? A galera sempre me pergunta aí, como é que está os iPhones do Brasil e tal? Tem link na descrição aí, dá uma conferida. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.